Com as festas de fim de ano chegando, a procura por destinos que apostam no encanto e na beleza do Natal aumenta. Curitiba investe cada vez mais nesse clima natalino e aí tem ganhado mais espaço entre os roteiros ofertados pelas agências de viagens. Chiara é do Rio de Janeiro e está em Curitiba pela segunda vez a passeio. Hospedada em um hostel da cidade, ela adorou a capital e pretende voltar mais vezes. Para além da segurança, são os espaços bem arborizados, os espaços naturais, porque tem muito parque aqui, impressionante. Cuidado pelos moradores, não tem lixo no chão, as pessoas gostam de conhecer e eu estou aproveitando bastante Curitiba. Além de ser famosa pelos parques e pela natureza, Curitiba também está ficando conhecida pelo Natal. No ano passado, as atrações natalinas aqui na capital movimentaram 2 milhões de pessoas. 112% a mais do que no ano anterior. Destes 2 milhões de pessoas, 300 mil eram turistas. Esse número deve aumentar nos próximos anos. Apresentações de música e teatro em pontos turísticos, iluminação especial, roda gigante. A cidade ganha um clima de Natal que encanta moradores e visitantes. O gerente de turno do hostel conta que muita gente já procurava Curitiba para passar as festas de fim de ano e agora essas pessoas encontram mais motivos para viajar. A gente vê um crescimento grande pela procura em rostas. Afinal de ano não é um período que tem tanta procura, mas a gente pode perceber que realmente, de acordo com os eventos que vão sendo divulgados, principalmente Palácio Avenida, ruas que são decoradas em Curitiba, até mesmo o Parque Barigui, acaba chamando a atenção. Esta agência de turismo no centro da cidade já sentiu um aumento da procura pelas atrações natalinas. A diretora preparou até um roteiro especial para oferecer aos turistas. A gente tem já a partir do dia 23 de novembro, o Natal oficial começa dia 22, a partir do dia 23 a gente tem roteiros levando para os lugares mais bacanas que estão iluminados na cidade e finalizando na Rua Iluminada, que fica lá no Umbará, que é uma tradição da cidade já. Mas para quem vem para Curitiba tem programação para a semana toda, a pessoa pode assistir uma apresentação diferente todos os dias. A tradição do Natal curitibano vira um belo presente para a economia da cidade. A gente percebe que as pessoas aproveitam para fazer suas compras de Natal nos shoppings da cidade, circular pela cidade, curtir esse clima natalino. E é bacana que vai se estender até o dia 6 de janeiro.